Em contagem, o motorista bateu o carro, caiu dentro do córrego, água branca, no fim dessa madrugada. Veja aí, o Gol ficou de rodas pra cima dentro do canal, à beira da avenida Presidente Juscelino Kubitschek, que é a via expressa, né? Na altura do conjunto, água branca. De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 5 horas e o condutor do Gol, Robson Juvenal da Silva, de 34 anos, já estava fora do veículo quando eles chegaram. Ele ficou ferido, foi levado pelo SAMU ao Hospital Municipal de Contagem. Robson disse que trafegava no sentido Belo Horizonte, quando na altura da estação, Eldorado perdeu o controle da direção, bateu em outro carro e caiu no córrego. Nenhum dos dois motoristas apresentavam sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Um policial...